Por que você não pode apagar para a Jain? Não sei. O que diabos? Ah, eu vou fazer Jain. Deixa eu ver que nível ponto... Estou em 60, já que eu queria começar assim. 70. Estou no nível 70. Nós tomamos o objetivo, Charlie. Quero um aeroplane, né? Quero um aeroplane, né? Quero um aeroplane, né? Nós perdemos o objetivo, Charlie. Soldado, desistou... Jain! Bombe! Vamos lá! Só um. Vamos lá! Por que? Precisa! Por que? Ah! Por que? Uh! A um... Ah! Melhor! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Apenas por lá, o inimigo tem a frente. Não estou vendo ninguém, meu. Apenas por lá, o inimigo está chegando. Apenas por lá, o inimigo está chegando. Apenas por lá, o inimigo está chegando. O inimigo está chegando. Apenas por lá, o inimigo está chegando. Apenas por lá, o inimigo está chegando. 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 Apenas por lá, o inimigo está chegando. 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 É, é chato, mano. I'm alone in D, need some help in here I'm alone in D, need some help in here Oh damn shit We have taken objective, Darth We have taken objective, George Not much No, 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 no No, 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 no This is your name No, 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 no No, no, no Nós perdemos o objetivo, Duff. O que é, Bonsai? Nós perdemos o objetivo, Fredy. Nós perdemos o objetivo, Edward. O que é, Bonsai! Nós perdemos o objetivo, Duff. O que é, Bonsai? O que é, Bonsai? O que é, Bonsai? Nós perdemos o objetivo, Duff. O que é, Bonsai? 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 Bonsai? O que é, Bonsai? O que é, Bonsai... O que é, Bonsai? Nós levamos o objetivo, George. Vamos. Nós levamos o objetivo. Vamos. 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 Ah, shit. Vamos. 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 Hum, hum hum. Hum. Hum, hum, hum. É. Eu já venho se calhar mais um bocadinho daqui por causa.